Uma das maiores inflações, a maior inflação do país, entre esse grupo de cidades. E aí, como perspectiva, eu espero, na realidade, como esperança eu tenho, que nós não continuamos, que a cidade de Teresina não continue a ser uma ilha de problemas. Que, como as outras capitais, ela tenha de volta a um patamar aceitável o seu processo inflacionário. Que ficaria aí numa casa de 5%, 6%, que é o que os economistas recomendam para qualquer sociedade.